Nesse ano foram pouco mais de cinco meses seguidos sem chuvas em Goiânia. Mesmo assim, na casa do Rondinelli não faltou água. Hoje nós estamos tendo água nesse período de seca, não faltou, graças a Deus, a dificuldade entre os vizinhos pedindo água um para o outro, isso aí não teve esse ano. Ele mora no Jardim Guanabara 4. Nos últimos anos, o período de estiagem era sempre o mais sofrido. Há muitos anos que víamos sofrendo com essa situação da falta de água aqui na nossa região. Sempre faltava. Chegava nesse período de seca, os vizinhos aqui, um começava a ajudar o outro, cedendo água, porque não tinha água nas torneiras, não tinha nem água para poder fazer a comida. Se comparado ao mesmo período de 2019, o consumo de água durante os meses da pandemia em 2020 aumentou 5%. Isso porque as pessoas passam mais tempo dentro de casa. Eu estou aqui na barragem do Ribeirão João Leite. A água que está aqui, em períodos de estiagem, atende a população que geralmente é atendida pelo sistema meia-ponte. Ou seja, se um falhar, o outro consegue suprir a necessidade da população. A Saneago vem trabalhando desde a estiagem do ano passado na melhoria de todo o sistema para que haja estabilidade no abastecimento em todo o estado. Isso foi graças a realmente um trabalho muito consistente, muito forte, muito investimento em melhorias operacionais em todos os municípios. E assim garantimos a regularidade no abastecimento. Só em Anápolis, o investimento foi de 11 milhões de reais. 19 poços profundos foram perfurados. Outro trabalho importante é a contenção de vazamentos. Com o uso dessa haste, os profissionais conseguem identificar onde está o problema. Até agora, 45% das 760 mil ligações de água existentes em Goiânia, Aparecida e Trindade já foram vistoriadas. A média é muito alta no Brasil, quase 40% da água distribuída, ela é perdida. E aqui em Goiás é muito menos, ela é abaixo de 30. E em Goiânia é melhor ainda, está em torno de 20% essa perda. É a segunda melhor capital do país. Na casa do Igor, todos os anos, a família se preparava para a falta de água nas torneiras. A gente sempre teve essa falta de água, né? E por conta desse motivo, a gente sempre fez essa coleta de água da chuva. A gente sempre teve muito medo de acabar a água, a gente sempre precisar. Minha avó, como sempre gostou muito de planta, ela sempre usa a água da chuva para aguar as plantas dela, lavar a casa. Mas nesse ano, com um calor de mais de 40 graus enfrentado pelos goianos, ter água em casa fez toda a diferença. Esse ano foi muito quente, né? Foi muito abafado, realmente foi muito seco. E por incrível que pareça, não faltou água aqui no Guanabara. E assim, ainda bem que agora a chuva chegou para melhorar o nosso clima, né?